Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio, hoje temos mais um vídeo aqui do canal Madrugatina, jogatina da madrugada com o meu novo cenário, que na verdade é o meu quarto de sempre. Mas ele é novo, raramente desvenido, agora eu tenho nada aqui ó, mudanças, mudanças, evolução, porque é mais preguiçoso, é mais fácil gravar aqui do que montar o setup na outra sala. Então eu tô aqui. Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero falar que as nossas estampas, que agora ó, já estão disponíveis na loja, www.loja.com.br, você pode comprar estampas no Madrugatina. Nós temos essa em homenagem ao Cup Red, não é o Cup Red de verdade, porque senão tomaria um processo, mas é uma homenagem, é uma homenagem, não tô usando nada de jeito autoral, então não pode ser processado. Então, nós temos aqui essa linda estampa, certo? Que você pode comprar em qualquer lugar, não, em qualquer lugar não, você pode comprar na loja, né? Não, em qualquer lugar ainda não, a gente não chegou nesse nível. E também temos uma camiseta JRPG Is Not Dead, que vai chegar em breve, eu vou mostrar pra vocês, ainda menina não chegou, mas vai chegar, eu vou mostrar pra vocês. Então comprem lá produtos da loja e fortaleçam o nosso canal independente, né? Porque a loja fechou com o canal independente, tem que fechar com a loja também. E gente, eu tenho uma coisa pra falar, terminei Frony Breakers, terminei Frony Breakers! Frony Baker The Witcher's Tales, que é, mano, ele é um jogo... Vocês já jogaram The Witcher, né? Que é o RPG do bruxo, do Gerald Derivia, né? Aquele bruxo maravilhoso, o Gerald... Mano, não tem o Gerald, não tem o Gerald, mas eu gosto de parte, mas não tem o Gerald... Não é o jogo do Gerald. E vocês já jogaram também Gwent, né? Que é o jogo de cartas do The Witcher. Eles misturaram as duas coisas, cara. Eles fizeram um RPG que envolve o joguinho de cartas, e ele é muito divertido, cara. Eu tinha jogado alguns capítulos dele há muito ir pra trás, tinha abandonado o jogo porque eu tinha formatado o PC, e depois eu decidi voltar. E cara, eu peguei esse jogo, eu comi, porque ele é muito gostoso. E hoje o nosso vídeo review é sobre... Front Breaker, The Witcher's Tale. Ah, por favor, tira as correntes dele. O coitado não consegue nem comer. Sei lá, não sei se gosto disso. E se ele fugir? Ele vale um punhado de moedas. Ah, bobagem. Tô arrastando ele há uma semana, não tentou nada. Por que ele ia se mandar agora? Aliás, eu andei pensando. O que um cara gentil como ele fez pra irritar tanto a rainha de Zerricânia? Que megera. Rainha e bruxa numa só. O pior de dois mundos. Chega dela. Que tal contar mais uma de suas histórias? Enquanto a gente joga cartas. Ah, e por que não? E como uma rainha já foi mencionada... Primeira coisa que eu quero falar... Ai, Rádios, eu não gosto de card game. Eu só gosto de RPG. Cara, imagina que ele é um RPG que na hora das batalhas você usa as cartinhas. É como se fosse um RPG de turno, sabe? Classicão. Só que em vez de você ter o seu bonequinho ali, você tem as cartinhas. As cartinhas representam os bonecos, cara. Então é praticamente a mesma coisa. Você tem todo o combate ali envolvendo o Gwent. Eu não vou nem me aprofundar na parte de Gwent, porque é muito complexo pra explicar nesse vídeo. Mas toda a batalha do The Thronebreaker, você é obrigado ali a usar as cartinhas pra lotar. E mais o que me deixou preso nesse jogo, é que você tem todo um... Cara, ele é que fosse um audiolivro, cara. Não sei se vocês já escutaram um audiobook. Você já pegou um audiobook aí do Espadachim de Carvão. Um audiobook do próprio The Witcher, que tem no Spotify agora e tá na Disney lá. Procurem um audiobook. Vai lá no Deezer ou no Spotify e baixe lá. Audiobook The Witcher. Que é um cara contando a história pra você. Então, ele é um jogo super narrado, cara. É muito louco. Você chega no local e vê o narrador e fala. O Conde Caldwell dirigiu-se ao início da fileira, observando os flancos com olhos atentos, que apesar da idade avançada, se mostravam muito aguçados. Vossa majestade, bandidos ali, perto das árvores. Os soldados do Conde, não acostumados a escoltar a rainha, tentaram protegê-la com seus próprios corpos. Mas foram empurrados de lado quando ela partiu para cima dos bandidos com um brado feroz. Atacar! Atacar! Aí, depois dele te ambientar na situação, igual ele fez agora, você vai lá falando. Meu Deus, é essa a situação. O que eu faço? E começa normalmente ali uma batalha, né? De cartinhas que você vai lá. Ele é como se fosse um... Ele lembra um super trunfo, cara. Você tem que ter mais pontos. São três rodadas ali, divididas, né? Você vai colocando cartas na mesa, cada carta tem só o seu valor e tem a sua habilidade para diminuir o valor dos inimigos ou aumentar o seu valor, né? E quem termina a rodada com mais volume de valor, ganha aquela rodada. Se eu terminei a minha mesa e tinha 40, o cara já 30, ele perde. E vice-versa. Então você está sempre tentando fazer essa pontuação a mais. Mas o que me prendeu em Front Breaker, cara, não é nem isso, cara. Não é nem isso. Ele tem uma mecânica de storytelling que eu gostei muito, cara. Que eu me diverti muito. Eu gosto muito de jogo que tem escolha moral. Cara, eu joguei Dragon Age, eu joguei Oblivion. Estou jogando os The Witcher agora também. Inclusive, terminei alguns The Witcher já. E, cara, eu gosto muito de escolha moral. Mas, Rádios, o que é escolha moral? É tipo assim, o jogo te dá duas opções. Mas eu gosto de escolha moral pesada, sabe? Eu não gosto de escolha moral assim, ah, salva a princesa ou não salva? Puta, é lógico que você vai salvar a princesa, né? Essa escolha moral não adianta. Mas não deu uma escolha moral assim, ó. Você salva a princesa que vai te ajudar a fazer uma lei pra acabar com o racismo na cidade e deixa a criancinha inocente morrer? Ou salva a criancinha inocente e salva a princesa e a lei racista nunca é feita e as pessoas de outras raças continuam sofrendo racismo pra sempre no reino? Então, caramba, mano, eu posso fazer uma coisa boa aqui mas uma atrocidade muito grande vai acontecer ou eu posso fazer uma coisa boa aqui e uma merda gigante vai acontecer? É sempre ruim, sabe? Tipo assim, é escolha moral, cara. Você vai chegar lá, o cara vai te colocar numa situação que você vai falar Mano, as duas opções são uma merda. Qual merda é menos pior, sabe? Eu gosto muito disso. E Frontbreaker traz isso, cara. De você ter vários companions, várias situações que vão te colocando nessa situação. E falando em companions, cara, é muito louco porque você é a Mevi, é a rainha de Rivia e Sintra. Eu acho que é isso, é isso mesmo, eu acho que é isso. Se não for me corrigindo nos comentários, ou ignorem e fingem que eu falei certo. Ela é uma princesa, ela é uma rainha, aliás. E o jogo começa, cara, com ela fazendo algumas batalhas ali, né? E acabando entrando uma grande situação de traição do reino que ela tem de cuidar. E ela acaba fugindo do reino e tem de buscar a vingança dela. É a vingança da grande rainha. E, mano, é muito louco. E conforme você vai andando, você vai conhecendo uma galera. Tipo assim, você conhece um cavaleiro. É um cavaleiro super nobre, honrado, caçador de monstros. Ele vira uma cartinha e entra no seu deck. São as cartas principais, né? Você tem as cartas dos mobs ali, as cartinhas mais fraquinhas, que dá pra você fazer a vontade. E tem as cartas dos heróis, que são as cartinhas mais fortes. E ela fica ali no seu deck. Só que é muito louco que dependendo da escolha moral que você toma, o cara ali, o cavaleiro, ele pode tomar uma atitude e ir embora do seu baralho. A carta te abandona, cara. A carta vai embora do seu deck. Tipo assim, o cavaleiro honrado é o caçador de monstros. Ele caça monstros. Aí você vai lá e, mano, o trabalho dele é caçar monstros. Ele acha que monstros são do demônio. São espíritos do mal que todos devem ser mortos. Aí você acha uma vampira. Uma vampira que não mata ninguém, que ela só se alimenta de animais. Aí você fala, não, cara, essa vampira não faz mal a ninguém, cara. Então eu vou deixar ela sobreviver. Ela nunca matou um humano, ela se alimenta de animais. Ela tá vivendo em completa harmonia comigo. Eu vou deixar ela viver. Aí a sua carta fala, não, mano. É um vampira do mal. A gente tem que matar o negócio. Vamos matar. Aí eu falo, não, mano, não vamos matar, não. Ela do bem, não. Então eu vou embora, vou embora aqui. E a carta vai embora do seu baralho. Aí se você quiser... Aí se a carta for muito boa, você fala, ai, gente, eu vou ter de matar a vampira porque eu quero continuar com essa carta. Vou matar a vampira pra manter o meu baralho. E, cara, eu fiquei muito nisso de escolha moral. Tanto que tinha uma carta que eu adorava. No jogo tinha uma carta que eu adorava. Uma carta da maga que ela curava tudo. Só que ela era muito boazinha. E chegou numa parte do jogo, mano, que eu queria fazer uma vingança. Um cara tinha feito uma trairagem muito grande comigo, cara. E eu tinha achado que perdoar ele. Ou mandar ele só preso. Mas eu não queria que ele fosse preso. Eu queria matar ele. Eu não queria só cadeia. Eu queria matar. E quando eu matei ele, ela falou, não, cara, eu não entendi o seu exército com esse tipo de atrocidade. A justiça já tinha sido feita mandando ele pra cadeia. E eu fui lá. E ela me abandonou, cara. E eu senti uma falta dela. Porque ela era uma carta que curava o time inteiro. E, cara, na batalha final, ela fez uma falta miserável. E eu sofri muito, cara, com essas colemorais. E toda essa parte de storytelling que tem, né? De você conversando com os caras. De você interagindo com o reino. Às vezes você chega... E você tem todo um esquema de tropa, né? Isso aqui. A felicidade da tropa fica mais ou menos aqui desse lado. Os seus soldados acharam uma gruta. Dentro da gruta parece que tem um tesouro. Mas eles estão com medo. Porque parece que tem uma coisa amaldiçoada. O que você faz? Entra lá. Não existe maldição, não. Entra aí com medo mesmo e pega o tesouro. Tudo bem. Os caras vão entrar. Mas o seu exército vai começar a gostar menos de você. E quando o seu exército gosta menos de você, ele perde atributos. Porque, mano, os caras não vão lutar com sangue por você. Então você vai ter que pegar aquele tesouro. O tesouro pode ser uma carta rara. O tesouro pode ser mais dinheiro. Porque o dinheiro você compra. Você monta mais exército. Porque o exército são cartas, né? Com dinheiro você monta mais cartas. Pode ser madeira. Que madeira também é pra construir cartas. Entendeu? Só que o seu exército vai gostar menos de você. Então você vai perder atributos. Ou você pode falar. Não, vamos deixar isso aí. Aí o exército fala. Ai, graças a Deus. O seu exército não só gosta mais de você. A rainha, ela se preocupou com a gente, tá ligado? Ou então você pode falar assim. Mano, vamos pegar o nosso dinheiro. Gastar o dinheiro de fazer carta. Pra pagar alguém pra ir lá dentro. Então você tem todas essas opções, cara. De mecânica e de ação. Isso é muito divertido. Porque você sempre tá em dúvida. Cara, já teve um momento de eu chegar na Quest e ficar parado assistindo pra TV. Cara, 10 minutos. Caramba, velho. O que que eu faço agora? Porque, cara, quando você escolhe a opção, dá um save automático. Tá ligado? Você não vai dar longe. Escolheu, já era, irmão. Se vira. Tá ligado? E você? Tá logo um save. Não tem essa indicada no longe, não. Fez bosta, velho. Acabou. Então, mano, é muito louco. Porque essas escolhas morais que o jogo te dá são bem profundas. E toda essa... Cara, se você gosta de RPG com bastante lore... Mano, tem mais lore do que batalha, mano. É muito louco isso. Você tem as batalhinhas ali. E se você colocar no easy, tem os modos de dificuldade, né? Se você colocar no easy... Você pode até pular as batalhas, cara. E ir só pra parte legal. Se você... Ah, Rádias, eu não gosto de joguinho de kart. Eu odeio kart games. Beleza, mano. Coloca no easy, que no easy você tem a opção de pular a batalha. É muito louco. Você só joga a parte de... Pelo menos eu, eu gostei mais da parte de escolhas morais do que a parte de batalha, sabe? Então, você pode pular a batalha e só fazer a parte de escolha moral, de descendo do reino, cara. Você pega um cara lá... Mano, tem um elfo. Você tá na cidade dos humanos. Aí tem um elfo lá que vai ser assassinado por os humanos. Ele vai ser aniquilado porque racismo, essas paradas que tem The Witcher. Porque estão usando ele de roubo. Mas ninguém tem prova que ele roubeu. Aí você pode ir lá e deixar o elfo ser morto, tá ligado? Ou você pode entrar em batalha com os humanos e perder soldados dos seus humanos. E quando seus soldados morrem, você perde soldados do seu batalhão, tá ligado? Você perde cartas, você perde recursos. Ou você pode perder recursos naquela batalha. Ou você pode impedir os humanos e levar o elfo pra julgamento. Ou você pode pegar o elfo e colocar na sua equipe e levar ele como amigo, sabe? Tem muita coisa que você pode fazer, entendeu? Só se você levar um elfo, os seus soldados são todos humanos. Eles têm preconceito. Eles vão parar de... Mano, você trouxe um elfo pro nosso exército. O que é isso? Ele nem é humano. O nosso reino é de humanos. E ele já não gosta. O exército tinha muito receio com os não humanos que eu levava, sabe? Mas ele fez o que eu levava. Aí tinha que recuperar a moral, provar que aquele não humano era bom. Tem todas essas mini mecânicas, sabe? De provar que aquele não humano é bom pro seu exército, pro seu exército aceitar ele. E tem momentos ali, cara, que você pode até acabar com o racismo na cidade ou manter o racismo crescer. Você pode se unir a causas não humanas como se fosse um grande, cara... Como se fosse um Black Lives Matter dos elfos, tá ligado? E lutar com outros humanos. Você entra no reino dos anões e no reino dos anões tem regras... Tem regras típicas dos anões que não se encaixam nos humanos e nos elfos. E nem de você, do mundo real. Que você não entende as regras dos anões. E os anões, eles são meio que neutros, cara. Eles não querem se meter em nada. E quando você tá no reino deles e você tá precisando de ajuda deles, você vê uma atrocidade ali. Aí você pensa, se eu se meter nisso aqui, os anões não vão me ajudar, cara. Eu preciso muito da ajuda dos anões. Aí você fala, não, vou me meter e queimo o filme com o anão e o rei dos anões não quer falar com você. É muito louco, cara. Eu gostei muito de Forne Breaker e eu gostaria muito que vocês jogassem, cara. Ele é totalmente interessante. Se você gosta de card games, você pode aproveitar e participar de games. Se você só gosta de RPG de história, coloca no easy e você vai poder pular as batalhas e você vai ter as escolhas morais ali e vai se divertir do mesmo jeito, cara. Ah, mas eu não quero jogar no easy, cara. Cara, dá uma chance aí pra esse jogo. Ele foi uma das descobertas aí desse ano que eu curti, que eu gostei demais e eu gostaria muito que você jogasse Forne Breaker The Witcher's Tales. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do Madrugatina de review. Estamos aí na ativa ainda. Tá mais lento porque eu tô com construções na minha casa. Tá difícil, tá difícil gravar vídeo pra vocês. Mas divida enquanto a gente cola aqui e traz vídeos. Tá bom, gente? Aguenta aí que logo mais a obra do Tio Rádio nos acaba. Eu vou pra casa nova e as frequências de vídeo voltam com o gameplays que vocês tanto adoram. Os gameplays são de foda porque eu tô com o meu PC meio zoado, né? E não tá dando pra gravar gameplays. Tô gravando só esses reviews. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, é soquinho na tela. Faz tanto tempo que eu não gravo aqui, é soquinho. Soquinho na tela. Aqui, é o que vocês querem, né? Soquinho. É assim que a gente termina o vídeo. Soquinho na tela. Uh! Tchau! 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 Tchau!